Música 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 No dia de tarde, 5 horas da tarde Vamos visitar o parque da cidade Sarokubitschek, área verde aqui na parte de trás, bem legal, bem arborizado, muita árvore, bem bacana, olha que bem bacana tem um cartódromo aqui, muito legal, fino, grande, bacana. Outra passagem, cheguei na área aqui que tem um lago, provavelmente a gente contorna ele, vamos ver se eu consigo usar as imagens bacanas, vendo mais um registro de uma parte do lago, um dos lagos, antes que a bateria acabe, bem legal aqui, gigante, 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 estilo Lagoa da Pampura, Lagoa da Pampura são 18 quilômetros, aqui eu vou ter que procurar saber quanto é. De pássaros pretos, não sei exatamente se é pássaro preto, mas a quantidade de passarinhos pretinhos aqui é absurda, são lindos, tem uma intrusazinho aqui, olha que legal, olha a quantidade de pássaros, olha, quatro aqui, uma galera aqui, sensacional esse lugar, cantando ali, olha, cara, me apaixonei aqui por esse lugar, absolutamente incrível, olha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal